Se eu pudesse voar igual uma pombinha Eu voaria em busca do meu bem Eu perderia as nuvens Eu perderia os anjos Que me ajudasse a encontrar meu grande amor Voa, pombinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais me abandonar Fomos felizes juntos Sem separarmos Foi testemunha o céu, o sol e o mar Hoje só restam lembranças Porque tu vives distante É quase um dia Como os sinos do amor E voa, pombinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Para nunca mais Me abandonar Outro Atro 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 Obrigado.